O Cineasta Gerardo Naranjo dirigiu o novo vídeo de La Agrupación en New York na Interpol. O Cineasta Gerardo Naranjo dirigiu o vídeo de La Agrupación en New York. É o lançamento mundial del sexto disco de Interpol, Marauder, se realizou é o mês passado em Ciudade de México, como modo de agradecimento por mais de 10 anos de apoio. Gerardo Naranjo esconocido por Soutra Barro em Miss Bala, em 2011, protagonizada por Stephanie Sigmund, que ainda aparece em um vídeo de Arctic Monkeys. Gerardo também dirigiu um capítulo de La Série, Fear the Walking Dead, The Bridge, e Y, Narcos. The Rover The Official Vídeo, Directed by Gerardo Naranjo Premieres Tomorrow, pique.twitter.com.br Interpol, arroba Interpol, jula 10, 2018, precalifica tu crédito PIME, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. . 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri